Agora foi a vez de Wagner segurar este 0-0. Eu acho que o Lloyd Augusto estava a tentar a sorte, a ver se podia que a bola tivesse entrado. Ele queria muito, mas o Wagner fez uma boa defesa. Atenção ao Morelo. Excelente, agora combina essa olha. Lloyd Augusto vai para o Lolo! Marcou Mafra! É um minuto do final do tempo de compensação. O Mafra marca aqui no Manuel Marques, o Torriense. Deixa fugir este aponto, pelo menos tudo indica, com Lloyd Augusto. À primeira não entrou, na segunda tentativa está feito o golo do Mafra. É que o lance é muito bem trabalhado. Esta combinação é tremenda. De facto ali o mau posicionamento do Gustavo Marques. Não subiu e não ajustou a linha. Em função daquilo que deveria ter acontecido. Ficou com os olhos na bola e não se apercebeu que de facto era ele o único homem a deixar ali em jogo o Lloyd Augusto. Que nesta combinação indireta muito bem trabalhado. Tem de facto aqui um impacto gigante. Já há pouco tinha estado no capriciamento. Aqui aparece de facto aqui ao segundo posto para fazer o golo. Portanto foi uma entrada, digamos que, auspiciosa.